Música Nesta segunda-feira, o superintendente de relações institucionais e governamentais do Cruzeiro, Léo Portela, e advogados do clube se reuniram com o delegado do Departamento de Investigações e Fraudes, que comanda o caso envolvendo ex-dirigentes da Raposa. Segundo Léo Portela, os torcedores podem esperar um resultado justo das investigações. Em maio, o Cruzeiro entregou um relatório com mais de 600 páginas ao Ministério Público. Trata-se de todo o trabalho desenvolvido pela Crow, especializada em gestão de risco, investigações corporativas, compilance e cibersegurança. A empresa citou uma série de irregularidades. No último ano da gestão de Wagner Pires de Sá, o Cruzeiro apresentou um déficit recorde de mais de 394 milhões de reais em 12 meses, conforme levantamento realizado pela Maureen Stephan Consulting News, auditores independentes. Segundo os auditores, há incerteza significativa quanto à capacidade de continuidade operacional do Clube Celeste. Música 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 Música